Fala pessoal que é com o meu canal Fazenda Salve Viturinho, hoje mais um vídeo para você, lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha o vídeo pessoal e deixa aquele joinha para fortalecer o canal Hoje eu vou mostrar para vocês pessoal, uma ração para crescimento de porco, para um ganho diário de 1kg até 1kg e meio dia, depois da fase de adaptação Tá aqui a ração já pronta, uma ração muito simples de fazer, portanto, de muita qualidade e de alto potencial para seu animal crescer rapidamente e dar lucro ao seu dono Tá aqui a ração pronta, muito fácil de fazer, uma ração com os ingredientes fáceis, mas de alta qualidade, muito fácil de fazer Eu mexi aí na pau, vocês podem acompanhar aí no vídeo E é importante pessoal, você saber a ração que você está dando aos seus animais Você vai comprar uma ração de marca aí e pode estar comprando gato puleto E aqui tem o potencial que você quer para o seu animal ganhar peso Assista o vídeo até o final aí e você vai ver a dieta que a gente está fazendo a ração, né? Dando os ingredientes para usar na ração Valeu e bora para o vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 aí vai dar 190 kg aí 6 kg do Purimix Purimix, proteica energética para porco, tem para porco tem para galinha, tem para boi, para vaca tem de todo como eu posso chamar é como se fosse um sal mineral para vaca e 4 litros de óleo aqui eu não vou usar o óleo pessoal porque eu tenho um pouco de soro aqui aí eu uso junto com a ração mas se você for usar a ração seca você bota 4 litros de óleo aí se torna 200 kg e é só fornecer aos animais que você vai ter um ganho muito bom eu aqui já tirei porco com mais de 5 arroba dentro de 3 meses vai depender também da genética do porco isso aí pessoal espero que goste do vídeo aí e me ajuda aí a crescer o canal né vamos se inscrever aí para quem não é inscrito e vamos que vamos e aí Obrigado.